Oi gente, eu vou ler meu diário Entendeu? Aí eu vou Eu quero pegar uma palhinha desse momento que eu vou ler meu diário Pra falar, pra fazer uma consideração Bom, eu queria que quem me pediu o alô ultimamente Repedisse o alô porque eu acho que eu perdi o caderno que tinha o alô, entendeu? Aí eu vou ler meu diário hoje Escolher os dias Domingo, 16 de setembro de 2012 Querido diário, acordei 5h31, comi biscoito de aveia e mel no caminho das árvores Em casa, tomei chá de erva cidreira Aguei as árvores Na panificadora, comprei bolo de cenoura Estou em casa, coloquei meu disco italianíssimo Intérpretes Femininos 2 pra tocar Comi cuscuz mole, bebi leite Ajudei a minha mãe a capinar o meio fio Coloquei o meu disco Italianíssimo Intérpretes Masculinos 2 Liguei o computador e soube no Facebook Que a cantora italiana, ídola minha Laura Pausini Está grávida Ela espera uma menina Fruto de seu romance com seu guitarrista Paulo Carta Coloquei aquele último disco pra tocar de novo Almocei baião de feijão verde, alface, tomate, brócolis, queijo e purê Bebi suco natural de cajá Coloquei pra tocar meu disco Italianíssimo Intérpretes Masculinos 11 Fui na mercearia e comprei um novo caderno para diário Bom, ele não está bem nos padrões de diário que eu costumo comprar Ele é cor de rosa, mas o importante é que já me arranjei quando este diário de agora terminar Vou tomar banho Pronto, já o fiz Fiz a barba Tomei vitamina Agora estou no batente das árvores de jambo Li meu diário do domingo passado até o de hoje Li o livro Comer Rezar Amar Aqui em casa guardei as coisas que levei pro meu passeio Fui ao caminho das árvores pra tirar fotografia da natureza Em casa liguei o computador e coloquei a minha fotografia com natureza Pra ser a capa do álbum do meu Facebook Pesquisei sobre infância na Wikipédia Comi bolo de cenoura, bebi leite Aguei minha árvore agora de noite como de costume Como pra não perder o costume Vou tomar banho Pronto, já o fiz Passeei, mas não encontrei as pessoas das quais eu me sinto e converso Só conversei um pouco com a Maria e seu marido quequê que estava bêbado Aqui em casa comi bolo de cenoura, bebi leite Acessei a internet e vou dormir Segunda-feira, 17 de setembro de 2012 Querido diário, acordei às 6h19 Comi biscoito de aveia e mel aqui no batente da vanda Em casa bebi leite, aguei as árvores Em casa liguei o computador e acessei Facebook No muro com árvore comi cuscuz mole com soja, bebi leite Ah, quando terminei de aguar as árvores, lavei os baldes que o Ladilson me deu Pois eles estavam fedendo a cocô Vai que esse cheiro impregue em mim, não é mesmo? Copiei uma letra e tradução para o meu disco Italianissimo Interpretes Femininos 2 Desliguei o computador Almocei bainho de feijão verde, alface, tomate, queijo, purê, brócolis e soja Bebi suco natural de cajado Tudo isso enquanto eu assisti a TV Metrópole Fiz uma lista de compras Lavei louças Vou tomar banho Pronto, já o fiz Refleti no caminho das árvores perto do colégio Passifal Lá eu vi um homem efeminado dirigindo um táxi Muito engraçado Aqui em casa eu tomei vitamina A Nivane me deu castanhas para eu comer depois Agora eu vou para a academia malhar pernas Até mais Pronto, já voltei Estou descansando Limar o diário da segunda-feira passada até a de hoje Vou tomar banho Pronto, já o fiz Fui na panificadora e comprei bolo de cenoura Me perfumei com natural humor Comi bolo de cenoura Tomei chá de vacidreira Estou no colégio Agora é aula de inglês Agora é aula de história Agora é aula de geografia Comi pão com queijo, requeijão, tomate e soja Bebi suco natural de goiaba A Brenda Freira leu meu diário Mas antes expulsei seus fantasmas do namorado É porque ela tem ciúme do namorado dela, né? Eu digo que tem um fantasma de alguma mulher perto dele Em casa aguiei minha árvore Entrei e dormi Terça-feira Terça-feira Ah, chobaitou Dezoito de setembro de dois mil e doze Querido diário Acordei seis e um Comi biscoito de aveia e mel Não aguiei as árvores porque neblinou Vai que chove dessa vez, né? Não, é milagre que acontece Entrei e tomei chá de erva cidreira Enquanto assistia o Taquias do Moro e Clipes Desliguei a TV Liguei o computador Copiei duas letras e traduções Comi o meu disco Italianismo e Térgates e Meninos 2 Comi cuscuz mole, bebi leite Programa bem-estar Estava falando de saúde na audição Estou assistindo a emissora local TV União Está passando o programa de humor Autarquias do humor Mas estou esperando pelo programa de vídeos Clipes traduzidos Bom, praticamente assisti um resumo desses clipes traduzidos Mas de qualquer forma foi proveitoso Coloquei no canal TV Metrópole Enquanto eu almoço Almocei baião de feijão verde Alface, tomate, queijo, purê Brócolis e raspinhas de cenoura Uau, mas ficou uma delícia meu almoço Com essas raspinhas de cenoura Nossa Bebi suco natural de goiaba Tomei chá de erva cidreira Coloquei meu disco Italianismo e Térgates e Meninos 2 Para prosseguir Minha rotina Olha aí, ó Ana Oxa Alei Maravilhosa Lavei louças Vou tomar banho Pronto, já o fiz Antes falei com o Val Italianissima Tomei vitamina Agora estou no caminho das árvores de classe média Li meu diário da terça-feira passada até a de hoje Li o livro Comer e rezar e amar Aff, minha chave havia caído no rei Eca, que nojo Gravei um vídeo pro meu diário A Gabi A 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 Tchau, tchau.